Tem visita especial, filha, tem visita especial no canal da mamãe, filha, eita seconho Plena Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou falar um pouco mais com vocês sobre essa máscara de tratamento aqui que é de Seda by Raiz Anicácio pós-danos Eu vim aqui trazer uma resenha com faz algum tempinho que eu não trago, então sem muita enrolação, bora lá Então gente, essa máscara de tratamento foi feita com a influenciadora Raiz Anicácio Já faz um tempinho que eu comprei e que eu venho usando ela pra poder aqui dar uma opinião legal pra vocês, tá? Vamos lá, é uma máscara pós-danos, máscara de tratamento, reparação e nutrição, tá? Os dois ativos principais nela são óleo de abacate e mel Vamos ver o que ela fala É cocriado com a influenciadora Raiz Anicácio Cabelos naturalmente mais ressecados ou que passam por danos externos frequentemente requerem mais atenção e também eu quero participar daquele dia em que você tira um tempinho a mais pra se cuidar Para cabelos super hidratados e fortes, não esqueçam de incluir na sua rotina a máscara de hidratação pós-danos Que é essa daqui O mel, gente, ele é considerado um segredo de beleza por séculos graças às suas propriedades nutritivas Já o óleo de abacate, ele é cheio de nutrientes e ricos em vitamina Vamos ver o modo de uso Aqui fala, gente, pra você aplicar nos seus cabelos úmidos E deixar agir por apenas 3 minutos É aquela máscara super rápida que se você não tem muito tempo ali no banho mesmo Você pega, põe no cabelo, vai se saboando e já enxágua o seu cabelo Gente, o que eu posso dizer pra vocês é que eu amei essa embalagem Esse preto com branco, esse meio dourado que lembra, que remete ao mel, né Eu gostei muito, muito Gente, o cheiro é maravilhoso, sério O cheiro, o cheiro, ele, lá no fundo, sabe Ele traz o cheiro de mel A consistência, gente, é bem emoliente Bem, assim, fácil de deslizar Não é uma máscara concentrada, tá Vou mostrar pra vocês, ó Ela desliza fácil até demais, né Bom, ela é bem emoliente, né Como a gente viu, gente Ela possui 300 gramas Eu peguei nela, eu acho que foi 19 reais Ou foi 20 reais Mesmo assim também não chega a ser uma máscara super cara, né 20 reais tá aceitável Bom, vamos lá, gente Eu usei ela, não consegui filmar eu aplicando Enfim, me desculpe O que eu posso dizer pra vocês é que Ela fala que ela é uma máscara de tratamento, gente Porém, né, sendo bem sincera Eu não senti esse tratamento, sabe Esse tratamento profundo Porque como ela fala Que é máscara de tratamento E pós danos, o que você imagina Um tratamento potente, né É uma máscara muito forte Que vai penetrar os seus fios Que vai fazer aquele tratamento, né E também ela fala que é nutrição e reparação, né Vamos lá Eu não senti essa reparação Não senti que ela é reparadora em nenhum momento Sim, ela é nutritiva, assim Eu acho que até por conta do óleo de abacate Ela deixa aquela sensação muito gostosa no seu cabelo Quando eu passei no meu cabelo Deixou meu cabelo muito macio Muito emoliente Não desmaiou, tá Não foi um desmaio Não foi uma reparação assim profunda E não foi aquela máscara de tratamento Eu acho que ela faltou nesses dois quesitos De não ser uma reparação E também de não ser uma máscara de tratamento porreta, né Eu acredito que aí nos mercados Tenha outras máscaras de tratamento Que seja, assim, de tratamento Tratamento mesmo, tá Essa aqui eu não achei Mas ela é muito boa, gente Ela é muito cheirosa, tá Você deixa ali 3 minutos É super rapidinho Também eu achei que iria demorar aí uns 20, de 20 a 30 minutos Mas não, fala apenas 3 minutos Você passa, deixa E tira Ela é liberada, gente Pra louco, tá Como eu falei pra vocês Eu não senti essa ação reparadora dela, né Mas em compensação, sim Ela é uma máscara nutritiva, assim Eu sinto que ela deixa o seu cabelo bem emoliente Como se realmente fosse uma máscara de nutrição, tá Nesse quesito de nutrição, sim Ela funciona bem Mas no quesito de reparação Não, não Pra mim, tá Pra mim Pode ser que pra vocês funcione Mas pra mim Não é uma máscara reparadora Outra coisa também Como eu falei pra vocês no começo Ela indica que é pós-danos Gente, meu cabelo não tava tão danificado assim Mas Mesmo meu cabelo não estando tão danificado assim Eu não senti que ela é Aquela máscara pós-danos Que vai recuperar o seu cabelo Não senti Imagina no cabelo que esteja muito danificado Então foi essas as conclusões Volto a dizer pra vocês Eu gostei muito, muito, muito Ela é muito boa Muito cheirosa Deixa o seu cabelo aí muito emoliente Como eu falei pra vocês Ela custou 20 reais E tem 300 gramas Não comprem achando que ela vai ser aquela máscara super recuperadora Que vai ser aquela máscara Que quando você Quando o seu cabelo estiver muito danificado Você vai usar e ela vai salvar Não acho que ela venha ser uma máscara de tratamento Mas eu acho que ela venha ser uma máscara de manutenção Mas, gente, ela é muito boa Se vocês puderem comprar, sério Eu gostei muito Amei a embalagem Então é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Deixe seu like Escreve aqui se você já usou O que você achou Como ela funcionou no seu cabelo O que eu contei, gente É o que aconteceu comigo no meu cabelo Cada cabelo é uma sentença, tá? Pode ser uma máscara muito recuperadora pra você Mas não foi pra mim Eu espero muito que vocês tenham gostado Um beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo do canal, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau